Música Música É, eu vou fazer crate no bombjump mesmo Spacer eu pego na volta Música Música P.T.T. 5 P.T.T. P.T. 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 Mano, que estranho, mano, fazer parlor assim, você tá acostumado a fazer de um jeito, aí você vai fazer de outro. Olha, eu consegui não fazer, tipo, menos de uma hora e quarenta, eu tô feliz, eu acho que não vai dar nem tempo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, e aquele split lá que você pegou, olha, ele tá com auto-split? Ou você tava splitando no manual? Tava alto? Nice. Se quiser eu mando um mais bonitinho pra você. Não, não faz isso não. Ah, e pega o reserva de brinstar antes dos mísseis, tá? Todo mundo faz isso, por que você não fazer também, né? Sim, é isso mesmo. Pega esse reserva antes dos dois mísseis ali atrás. Deve ser um pouquinho mais rápido. Todo mundo faz isso, por que não fazer, né? Tchau. 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 Eu tava usando o SNES 9X, né? 1.60, né? Eu ando sim, jogo de malo ali. É, nele funciona lindamente. Bom, a única alteração da rota que eu fiz até então, né? Ice antes, porque eu não consigo abrir... Não consigo fazer Red Tower. E grapple antes pra pegar as coisas também. É, precisa da... 2.3 Entre a 2.3 e a 2.3.2 É, precisa da... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou cogitando pegar Ice Beam antes de Speed. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, eu quero ter um computador no final dessa live Eu quero ter um teclado, eu quero ter um mouse a CIDADE NO BRASIL ALO A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL An ECTaye Ah, tá morto essa run mesmo? Ah, tá aqui não é melhor. O que é isso? É, atira, né? Por favor Vai mesmo É, atira, né? 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 Agora é só manter E aí E aí E aí E aí E aí É, atira, né? É, atira, né? É, atira, né? Calma, 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 calma Tá bom Tá bom E aí E aí E aí É, atira, né? E aí 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 É E aí E aí É lento, mas dá pra sair. É lento, mas dá pra sair. O merda... Esse aqui é mais lento do que só cair. Ah, e como sempre, não splitou, né? E aí 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 O que é problema? Acho que aqui é melhor fazer um Graft Jump Um Graft Jump assim já é o suficiente É, errou esse missile aqui pegando assim já era também Aqui eu vou ter outra Strat, tá? Vou vir pra esse lado Você vai ver Olha só Essa é... 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 é muito lindo Tá vendo? Não, isso aqui é legal Isso aqui é Strat de... Eu acho que é Strat de Map Completion É Ah, é que eu vou ter que ir pra esse lado Eu vou ter que ir pra esse lado E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A TRESkle A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda teria que ver, né, o... Olhe... Mas é muito chato. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó... Eu vou ativar esse Spacer. Ai, é ruim fazer Space Jump. Acho que é mais rápido fazer o Ice Clip do que ir de Space Jump até lá em cima. Mano... Shack 2. É... Mentira! Porque esse não é o Frame. É, e só esse Clip aqui, ele é Frame Perfect. Esse... Também não. Ah, sim. Só que na Early Croc a gente não tem Ice aqui. Na Early Croc é obrigatório. É... 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 Aqui a gente já tá manipulando o Golden Turismo, tá? Mano, não vai splitar nenhum split. Ó... É... 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 C합니다. É... 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 Se inscreva no canal. Ah não, tá vendo? Space Jump. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Eu tô com um... Eu tô com um... Eu tô com um... Eu tô com um... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Assim, eu não acho que o problema explica o manual, mas dá uma raiva, mano. Ainda mais essas salas aqui, eu não vou explitar não. Não! 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 Não, não vai explitar. Não! Não! A CIDADE NO BRASIL 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 NEMOcup A CIDADE NO BRASIL VAMOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 32? Moleca! Moleca, que tempo! É, não dá pra fazer sublime de 30, ué. É ruim de jogar, hein, credo. É feito. O que Inscreva-se? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tipo jogar Zelda sem Pegasus Boots É horrível A CIDADE NO BRASIL É 100% A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL